Hora do nosso Personal Shoes, Pablito Machado. Tudo bom? E daí, Pabllo? Tudo bem, graças a Deus. O que veio hoje? Então, hoje tem as opções para quem tem um namorado, marido, amigo, quer dar um presente masculino. Tem aqui alguns calçados. Esses eu tenho que deixar bem claro para o pessoal, que eu só tenho ou número muito pequenininho ou número muito grande. Gente, pois é. Eu vou aproveitar a deixa para dizer para vocês o seguinte. Quando o Pabllo grava comigo, ele traz algumas peças que ele tem, mas como ele trabalha com outlet, não existe grade de numeração. Muitas vezes é uma única peça. Então, a gente não grava ao vivo. O programa vai ao ar no domingo e na quinta-feira, mas nós não gravamos no dia da... Ele não vai ao ar no dia da gravação. Exatamente. Então, o que pode acontecer? Muitas vezes o Pabllo gravou aqui comigo um produto, ele saiu daqui, uma cliente chamou, comprou o produto que a gente divulgou e acontece que ele já vendeu o produto. E quando a cliente ligar, a nossa telespectadora ligar, já foi vendido. Às vezes elas ficam chateadas, não é, Pabllo? Acontece, acontece. Mas como é um outlet, é impossível ele ter essa... Ter essa grade toda. Essa grade toda, não é, Pabllo? Então, o programa, ele serve mais de ilustração para mostrar para vocês as possibilidades que o Pabllo pode ter. Pode ter a sorte dele ainda ter o produto que ele mostrou, mas senão ele vai ter outros similares, com preços super bons. Com preço tão, o tanto quanto, ou melhor. Exatamente. Pois é. Esses sapatos masculinos, eles têm um preço único? Masculino, R$69,90 a qualquer modelo. Na loja, quanto que tu compra um sapato desse? Ah, esse daqui até tem o preço, tem um aqui que eu vi que tem o preço da marca. Ah, então vamos dar o preço. Se eu não me engano, ele gira em torno de R$350,00. Agora não me recordo, acho que eu tirei. É, mas a base do preço é essa. R$350,00, R$400,00. Então, como vocês podem ver, o valor é bem abaixo. É preço de outlet mesmo. Quis esses sapatos masculinos, tem que assistir, ligar na hora para ver se o Pabllo ainda tem. Isso por um menor, né, gente? Para reservar, né, Pabllo? Exatamente. Quando tu vê o programa, quando tu veres o programa, já entra em contato comigo, eu já posso reservar o produto. Daqui a pouco eu digo assim, não tem aquele tamanho, mas eu consigo outro tamanho, outro modelo igual. Outra possibilidade que tem, gente, é vocês ligarem para o Pabllo no dia da nossa gravação. Nós gravamos sempre nas segundas feiras, não é? Isso, exatamente. Ligou no dia da gravação e pede para ele mandar uma foto dos produtos que ele vai mostrar no programa. É verdade. E já compra antes de aula. Já compra, é, exatamente. Essa daí já chega antes. Não é também uma possibilidade, não é, Pabllo? Bom, e aqui tu pensasse no nosso verão, não é? Claro, né, amor? Olha isso daqui, que lindo. Tá lindo. Essa sandália poderosa, é, irmã, né? Saltão maravilhoso. Essa sandália, ela era R$369, sabe quanto é que tá? R$149,90. R$149,90. Não precisa dizer mais nada. Esse aqui é ótimo. Eu tenho esse tênis, eu amo ele. Isso, exatamente. Agora ele vem na releitura do Flatform, entrou inverno, entra verão. Ai, ele é super confortável, não é, Pabllo? Muito, muito. Esse daqui, gente, eu tenho numeração 36, 37, 38, tá? Qualquer coisa. Ótimo. Lindo, né? Tem esse chinelinho que é só 35, mas ele é tão bacana, super confortável. Pega todo o pé com as spikes. Essas spikes são mais diferentes, ó. Sai daquele trivial da spike pontudinha, né? Já essa não, já essa já entra bem a proposta que ela dá pontudinha. Eu adorei aquele nude. O nude. Esses daqui que eu tô mostrando são 35, tá? Esse daqui, ele tem uma forma grande, serve 6. Isso que é super confortável, não é? Muito leve, né? Quanto? Muito leve, esse tá 129, 129 e 129. É isso aí. Então, você quer um personal shoes na sua casa, pra lhe dar uma super consultoria, é só chamar o Pabllo, entrar nas suas redes sociais, ligar pro número que está aqui no nosso IGN, não é? Isso, no Instagram, Pabllo Personal Shoes, tem o YouTube, Pablito Machado, só me achar. Então, não esqueçam, gente, que isso aqui é só uma amostrinha, tá? Daí você diz o seu número, o seu estilo e ele leva tudo que tem. Eu vou com vários. Isso aí. Na semana que vem. Obrigada.